Patrus tem capacidade e sensibilidade para inovar. Vereador foi o responsável pela lei mais importante do município, a Lei Orgânica. Prefeito inovou ao criar o orçamento participativo e programas que serviram de modelo para o Brasil. Seu trabalho teve aprovação de 80% e foi reconhecido pela ONU. Patrus também foi o deputado federal mais votado da história de Minas. E como ministro ajudou Lula a criar o Bolsa Família. Agora Patrus está mais preparado para ser nosso novo prefeito. Um prefeito de ação, coração e inovação. Legenda Adriana Zanotto